O que é que tu tá sentindo? Ah, é uma queimação bem aqui, ó, no estômago. Sente mais alguma coisa? Um pouco inchada também. O que que tu comeu? Ah, ontem da noite eu comi bastante pizza. Tá. É que provavelmente é isso, foi por causa do excesso de pizza, né, de muita comida, assim. O que eu posso te indicar é um antiácido, que vai resolver isso que tu tá sentindo. Mas é a mesma coisa que o meoprazol, porque na internet dizia que era o meoprazol. Não, não, o mais indicado nessa situação realmente é o antiácido, eu vou pegar ele pra ti. Você pode tomar uma colher de sobremesa agora, que já vai aliviar o que tu tá sentindo. Daí só, só somando essa já tá bom? Já vou ficar melhor? Se tu não melhorar com essa dose, tu pode tomar uma colher de sobremesa antes das refeições, por até duas semanas. Se nesse período não melhorar, daí sim tem que procurar o médico, tá bom? Obrigada. Outra coisa, procura evitar alimentos muito gordurosos e pesados, assim, em grande quantidade, porque pode ser que tenha sido isso que desencadeou o que tu tá sentindo. Tá, obrigada. De nada, tchau.